Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje pessoal, eu vim falar de um programa humorístico que marcou muito a minha infância e com certeza de vocês também, Os Trapalhões. Os Trapalhões eram formados por quatro personagens muito marcantes. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, sendo os dois últimos os favoritos de muita gente. O programa Os Trapalhões estreou na TV pela Rede Tupi em 1975 e em 1977 na Rede Globo entrando para o Guinness dos Recordes como programa humorístico de maior duração da televisão com 30 anos de exibição. Além do programa, Os Trapalhões estrearam 21 filmes, onde 7 desses filmes estão na lista das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro. No dia 18 de março de 1990, um dos personagens mais marcantes de Os Trapalhões faleceu quase e pondo fim ao grupo. Morre no Rio o humorista Mauro Gonçalves, o Zacarias dos Trapalhões. Zacarias estava com 55 anos e trabalhava na Rede Globo desde 1976 ao lado dos companheiros Renato Aragão, Dedé Santana e Mussum. Zacarias era muito querido pelas crianças. Sua risada e seu jeito caricato eram muito engraçados. A inesperada morte de Mário Gonçalves, nosso querido Zacarias, foi um grande impacto para todos. Muitos até hoje dizem que ele era o mais legal dos Trapalhões. Mesmo sem o Zacarias, o programa continuou, até chegar ao dia 29 de julho de 1994, quando Mussum, outro personagem inesquecível, faleceu em decorrência de problemas do coração. O homem que deu alegria a milhões de crianças, deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há duas semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada. Antônio Carlos, antes mesmo de ser o Mussum, já era sambista e integrante do grupo Originais do Samba. Mussum tinha uma linguagem própria, usando "-is", no final das palavras. Vocês tem que ser rápidos assim, com os homens dos homens lá. Quero ver rapidez. E tem mais, não é porque tá na minha presença, não. Luto dos justos. Dos justos, não. Judo dos. Após a morte de Zacarias e Mussum, o programa sobreviveu de reprises e também alguns quadros com convidados. Com o fim do programa, muitos boatos saíram na mídia, dizendo que Didi e Dedé teriam se desentendido. Mas em uma entrevista recente, Dedé desmentiu dizendo que eles sempre brigaram, mas por motivos fúteis. Nada tão sério. Bom pessoal, essa foi uma pequena homenagem que eu fiz aos Trapalhões, que marcaram muito a minha infância e tenho certeza que também é de vocês. Então se vocês gostaram, deixa o like e também a inscrição, para que eu possa continuar trazendo conteúdos nostálgicos para vocês. Então é isso, agora eu vou nessa, fique com o meu abraço e até o próximo vídeo.